Música E assim se for se envolvendo, perdendo o medo Se eu tinha o pior e melhor, pra dar um beijo Coração não tá mais acertando o beijo Só tenta-se se casalando E assim, é como assim? É como assim, é como assim, é como assim Amor, que eu acendei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante Eu não consigo ver, a verdade é outra Desde que me descanso a nossa sua dor Amor, que eu acendei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante Eu não consigo ver, a verdade é outra Minha gente foi se envolvendo, perdendo o medo Um dia nunca e melhor, pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só meia se eu senti achando E o que? É como assim? É que me desceu pouco, bem sua boca Tá com o que eu acendei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante Eu não consigo ver, a verdade é outra É que me desceu pouco, bem sua boca Tá com o que eu acendei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante Eu não consigo ver, a verdade é outra Eu não consigo ver, a verdade é outra Não consigo ver, a verdade é outra